Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, plena quinta-feira, eu vim a trabalho aqui numa cidade de São Paulo, Morungaba Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal por essa região Mas hoje eu já resolvi tudo que eu tinha pra resolver Eu ainda tô com um pouco de tempo Então eu vou procurar aqui uma estradinha Que há muito tempo eu quero fazer e falta oportunidade É uma estrada, eu acredito que de terra Que liga Morungaba até o município de Pedreira, uma cidade vizinha Pode fazer esse caminho, se quiser, pela estrada asfaltada Mas eu acredito que é uma estrada de terra Esse pedacinho aqui de Morungaba é muito gostoso Aqui é o tradicional pão buzal de Morungaba Eu venho pra cá desde quando eu era criança, desde quando eu tinha 5 anos Agora eu tenho 39, então eu tenho um bom tempo que eu venho pra cá Olha que lindo aqui Quando eu era criança não era fechado assim Esses bambuzais que tem aqui são muito antigos Não é coisa nova não, isso daqui é muito velho E é bem preservado E eu acredito que o caminho até lá deve ser mais ou menos assim Esse tipo assim de pedra Mas aqui na chuva deve ser um sabão Mas olha que lugar bonito Vale muito a pena vir pra esses lados aqui O ideal mesmo é sair cedo de casa E desbravar tudo isso daqui, né Sem compromisso de horário Aqui já é área rural de Morungaba Essas estradas assim de paralelipípedo Isso aqui deve ser muito, muito, muito antigo Eu não sei nem precisar quantos anos que pode ter isso daqui Ali tem a Embratel Antigamente eles tinham umas antenas aqui Eu não sei se ainda tem ou não Nessa área específica aqui tem muitos anos que eu não venho A última vez que eu vim era pequeno Pra ver as antenas da Embratel Devia ter uns 10 anos As antenas lá Eu não sei se elas ainda estão funcionando ou não A impressão que dá é que tá tudo abandonado isso daí Aparentemente não tem ninguém aí Muito gostoso eu vim pra cá Que traz as, remete as lembranças da infância Eu vinha com meus primos aqui Pra ver as antenas Cada uma, né Na época que a gente não tinha Não tinha celular, não tinha computador Não tinha nada, nada, nada Era muito gostoso Era ali cheio de lixo no chão Lugar tão bonito e as pessoas jogam lixo no chão Isso que eu não consigo entender Aqui é o rio Jarinu Águas limpas ainda, hein Poluição aqui ainda não chegou Que lugar bonito Muito bonito, né Eu falei que a poluição não chegou Tem garrafa plástica Boiando lá na frente Complicado, né Então, o Google Maps Aquele Google Street View Ele mostra só até aqui Depois não mostra mais Então vamos pra cá Agora só acho que é estrada de terra, hein Natureza aqui Aparentemente intocada Aqui na chuva deve ser um sabão O que eu acho estranho aqui No Google Maps É que eu baixei todos os Todos os mapas não Baixei alguns mapas E E no offline Ele não Ele não dá essas rotas aqui Eu tô usando aqui O 4G do celular Por mais que eu tente Ele não vai de jeito nenhum Nossa, isso aqui é um Cheio de pedra aqui Bem escorregadio aqui Já vai servindo aqui de De treinamento Pra quando Pra quando eu for pro Passo Água Negra Fronteira com Olha que lugar lindo aqui Até eu bati uma foto aqui Quando for no Passo Água Negra Divisa do Argentina e Chile Esse tipo de estrada aqui é bom Pra quem Tá pensando em Fazer uma viagem Que vai pegar trechos de Terra Rípio É bom pra ir treinar Pra vir treinar Nossa, muito gostoso aqui Dá vontade de parar em Tudo quanto é canto Pra poder tirar uma foto Um lugar mais lindo que o outro E tomar cuidado aqui Que tem umas pedras Umas pontas assim pra cima Não tomar cuidado Você bate a roda Aí é perigoso Amassar o aro Furar um pneu Então tem que ir na manha Aqui Não dá pra acelerar não O ABS da moto aqui Funcionando o tempo todo Bonito aqui Esse rio Ele é cheio de pedras Ali uma imensa plantação De eucalipto O que no começo Parecia ser uma natureza Entocada Eu me enganei Aqui já é pedreira Tinha placa ali Limite de município Amparo pedreira Essa estrada aqui Provavelmente deve ter sido construída Sei lá Mais de 100 anos Já tô andando Muitos quilômetros Sem ver nada nem ninguém Sem dúvidas Isso aqui é um treinamento psicológico Pra uma Pra uma longa viagem Aí pra Chile Argentina Que você vai Cruzar os Andes Você não vai Ver nada nem ninguém Por muitos e muitos KMs Que dá dó É isso É muito lixo Na beira do rio Muito plástico E tem uma placa ali Preserve a natureza Depois de rodar bastante Apareceu uma placa aqui Amparo pra lá Morungaba o caminho Que eu voltei E agora Vamos ver pra onde a gente vai Eu tô indo a 10 Km Teoricamente 10 Km Vamos ver aqui É uma sensação estranha A gente andar Em um lugar assim Uma estrada que você não vê nada Agora aqui O GPS aqui Tá mandando ir por um caminho Que aparentemente não tem É Essa rota aqui Não tem no GPS Bem alto aqui Pra ver o rio lá embaixo Bom, agora já começou A aparecer aqui Algumas casinhas Tal Mesmo assim Você não vê ninguém Muito deserto Pelo GPS Faltam 11 minutos Pra chegar até A cidade de Pedreira Quer dizer Nós já estamos em Pedreira Faz tempo Eu acredito que Esses 11 minutos É pra chegar Na área urbana Finalmente Eu avistei Civilização Umas casas bonitas Até aqui Depois de muitos Muitos e muitos quilômetros Isso aí Agora caçar o caminho Aqui pra poder voltar Pela Pela rodovia Estradinha Muito, muito legal Mesmo Bom, eu saí de Pedreira Aí o GPS Mandou pra cá Agora eu vou pra Amparo Depois Morungaba E eu tô passando agora Pela cidade de Arcadas Essa cidade Essa estrada Que sai de Pedreira E vai aqui em direção A Amparo Não tem Nada assim De muito bonito não É uma estrada assim Toda Bem movimentada Com construções Na beira da rodovia Por isso que Esse trechinho aqui Eu não tô nem gravando nada Bom, aqui já tô Na cidade de Amparo Que tem uma fábrica Imensa Do Sabão IP Essa avenida Que eu tô passando Na verdade Que é rodovia ainda Ela cheira Cheira sabão em pedra Provavelmente Uma grande fonte De emprego Pro pessoal da região Bom, já tô na estradinha Que liga Amparo a Morungaba Então eu Pra recapitular Eu vou colocar um mapinha Aqui no vídeo Do caminho que eu fiz Mas Foi São Paulo Morungaba Pedreira Via aquela estrada de terra Depois Arcadas Amparo E agora voltando Pra Morungaba Aqui ó Nessa entrada Se eu tivesse Com um pouco mais de tempo Tem uma estrada Muito legal Aqui pra trás também Que eu ia sair Lá Numa estrada Que vai até Bragança Paulista Uma estrada linda Eu já tenho vídeos Aí no canal também Mas agora já são 15 para as 3 da tarde Hoje é plena Quinta-feira Então tá na hora De voltar Ainda tem pelo menos Quase duas horas De viagem Até chegar Em casa Então vamos Então vamos acelerar um pouquinho Cortar caminho Melhor dizendo Que acelerar Não acelera muito não A moto não anda Falando na moto que não anda As vezes o pessoal fala assim Nossa Nossa você é louco Viajar com uma moto 150 Não é o que eu tenho Não vou deixar de passear De curtir Porque eu tenho uma moto 150 Graças a Deus que eu tenho uma moto 150 Tem um monte de gente que gostaria de ter uma 100 cilindradas que fosse Uma 125 e não tem nenhuma Então graças a Deus eu tenho essa Que me leva a passear para os lugares Claro Falta potência Sem dúvida Nessas estradas assim A gente não percebe Muita diferença A gente percebe mesmo A falta de motor dela Na Na autoestrada né Aquelas rodovias com 4, 5, 6 faixas Ali você sente bastante falta Mesmo assim ela mantém 100 por hora de boa Dependendo da Da posição do vento Você consegue 120 130 Tranquilo Mas pelo menos 100 por hora ela mantém E nessas estradas assim é tranquilo Tranquilo mesmo E é muito muito gostoso fazer esses passeios viu Muitas pessoas falam assim Ah é tipo É que loucura Que graça que tem Fazer esses passeios Pegar moto e sair andando por aí É muito gostoso Muito gostoso Aquela estrada que eu peguei De Morungaba até Pedreira Uma estrada que não tem ninguém Nada nem ninguém Olha essa daqui também Essa aqui é Engenheiro Constâncio Sintra Olha só que delícia Plena quinta-feira Estrada relativamente vazia Não é a mesma coisa Você viajar de moto E você viajar de carro É totalmente diferente As sensações são completamente diferentes Eu já até falei pra minha mãe Eu falei pra minha mãe Tudo bem que ela tem problema De coluna Dor nas pernas Joelho e tal Mas eu falei Mãe vende o carro E compra um scooter Igual aquela que eu tinha Uma N Max Uma PCX E vamos fazer os rolês juntos Mas aí também ela teria que tirar A habilitação de moto Mas Enfim Eu penso assim Que Puxa Poderia estar aproveitando Bastante com esses passeios Um outro cara Meu amigo Milton Augusto Abraço Milton Tem um Monza Um branco Muito bonito O Milton está no canal Desde o começo O Milton comenta Todos os vídeos Logo logo Passando a quarentena Vamos tomar nosso café Em Milton O Milton é outro Eu falei Milton compra uma moto Cara Vamos fazer esses passeios aí Aí ele fala Não Não Tenho medo Tal Meu amigo Eduardito Eduardito Vamos lá Cara Tira logo Sua habilitação Compra seu capacete Compra sua Tão sonhada X Max E vamos Vamos rodar Vamos rodar Eduardito Eu estava falando No começo do vídeo Aquela estrada Que eu peguei É um treino bacana Para Quem quer viajar Para o Chile Argentina O Eduardito É minha dupla A gente está Combinando Para Provavelmente 2022 Ou final de 2021 Ou lá para 2022 Nós irmos Juntos Ele com a X Max Dele E eu ainda não sei Com qual moto Talvez a Crosser Talvez uma Harley Talvez uma Himalaia Ainda não sei Mas é isso aí Da gente ir lá Para o Chile Para a Argentina Passa água negra Eduardito Precisa começar a rodar Cara Toda vez que eu falo Com você Eu vou te encher As paciências Para você Agilizar logo isso Não dá Para Perder muito tempo Não Vamos para cima Eu penso Que é muito gostoso Isso daqui É uma Higiene mental Assim Que só quem Está fazendo Esse tipo de passeio Sabe o que é Ó Estou indo tranquilo Aqui 70 por hora Sem pressa Muito gostoso Pô Você viu Hoje Plena quinta-feira Fazer um rolezinho Desse Aproveitei Aproveitei Que eu tinha que Tratar de negócios Aqui no interior Aí falei Ó Vou de moto Na verdade Eu ia vir no sábado Meu amigo Net House Ia vir comigo Mas Como está Previsão de chuva Para sábado Aí eu falei Net Eu estou Eu estou De boa Esses dias Quanto da quarentena Estou em banco de horas A empresa Eu vou na quinta Aí falou Pô Na quinta-feira Não dá Porque Porque está Trabalhando O trampo dele Não parou Mas é isso aí Net Não vai Não vai faltar A oportunidade Não A gente vai Logo logo Fazer esses rolezinhos Aqui Ó Muito da hora Hoje eu saí de casa 9h20 da manhã Agora são 10h30 da tarde Já fiz um monte de coisa Já resolvi meus negócios Já fui para a cidade vizinha E voltei duas vezes Fiz esse rolezinho Agora ainda vou parar Aqui em Morungaba Comer uma coxinha Que eu vi que está Aberto ali O trailer da coxinha E aí meter o pé Para São Paulo Uma quinta-feira Aí bem diferente Beleza pessoal Eu vou encerrando O vídeo aqui Para não ficar muito longo Espero que vocês Tenham gostado Um grande abraço A todos E até o próximo Valeu Tchau 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 Tchau